Olá meus queridos e minhas queridas sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos falar de enquete aqui no Powercampo Brasil afinal de contas reta final e é uma das últimas DR do programa olha antes de mais nada eu queria pedir a vocês que já deixassem o like nesse vídeo se inscrever-se aqui no nosso canal e claro meu povo compartilha o link desse vídeo para mais pessoas ficarem ligadinha aí nas novidades do Powercampo Brasil e de muito mais coisas legais aqui do canal agora se você ainda não votou na nossa comunidade vá votar agora mesmo quem você quer que fique no programa a gente tem aí o casal li e jp a gente também tem leandro renata e Leandro e também temos aí Mari e Mateus e agora vamos ver como é que estão aí as principais enquetes e o que que quem que tá saindo tá vamos começar aqui pelo web tv angolana mesmo olha aqui no web tv angolana o casal que tá na frente por incrível que pareça é Mari e Mateus olha aí 52% desses votos tá agora com 28% jp e Li Martins olha aí com apenas aí 20% dos votos a gente tem Renata e Leandro tão saindo aqui no nosso canal tá vamos ver aí outros canais como é que estão as enquetes olha no web tv brasileiro a situação já mudou a situação é favorável para o casal aí é jp e Li Martins também olha aí 48% dos votos aí a gente vê Mari e Mateus bem apertadinho com cerca de 36% desses votos e apenas aí com 18% dos votos a gente tem aí Renato e Leandra vamos ver como é que tá tá também a enquete no canal do Cairo Jardim olha gente lá no Cairo Jardim olha quem tá na frente Mari e Mateus gente com 56% dos votos a gente vê aí jp e Li Martins com apenas 22% desses votos e aí muito próxima aí Renata e Leandro com cerca de 20% dos votos quem vocês querem que saia do programa comente compartilhe fui galera